O mês todo voltado para a conscientização de condutores. Durante o Maio Amarelo, motoristas que trafegam nas rodovias federais de todo o país serão orientados por agentes da Polícia Rodoviária Federal com abordagens educativas, palestras e ações em escolas. Em Dourados, a ação inclusive já começou. Esse movimento já é um movimento global, não é só aqui no Brasil, já é internacional. Foi decretado pela ONU em 2011, que seria o mês de maio. Tem a cor amarela, por causa do semáforo, que é amarelo para a gente ter a atenção, então para trazer essa mensagem de atenção aos motoristas. E a gente faz o ano todo já iniciativas para a educação, ao trânsito, mas o mês de maio é um mês que a gente dá um enfoque maior, que tem um peso maior, digamos assim, na fiscalização. E ainda de acordo com a inspetora, o número de acidentes envolvendo motocicletas nas rodovias federais é mais alarmante. Dados comparativos do mesmo período de 2023 mostram um crescimento significativo este ano. Foram registrados 590 acidentes a mais. Em 2023, 6.259 acidentes registrados no primeiro trimestre envolveram motocicletas. Já este ano foram 7.119. Ano passado, 391 motociclistas morreram neste período. E este ano, o número passou para 434. A Delegacia de Dourados é responsável por 368 quilômetros de estradas federais. As BR-163 entre Carapó e Dourados, a 463 que fica entre Dourados e Ponta Porã, e a 376 que corta em Vinhema. Os motoristas que transitarem por estes trechos serão, em algum momento do mês, abordados pelos policiais para esclarecimentos na tentativa de diminuir o número de acidentes nas vias federais. As ações promovidas este mês, vai ser o cinema rodoviário. São ações que já são feitas ao longo do ano, mas no mês de maio a gente dá uma ênfase maior. O cinema rodoviário funciona, a gente aborda os veículos na rodovia mesmo, a gente pode trazer para a nossa unidade operacional, ou até mesmo preparar um local, a gente tem containers, para fazer um mini cinema, digamos assim. E a gente mostra vídeos, faz a conscientização, a gente também tem parcerias com empresas privadas, que tem de grande porte, tem bastante funcionário para fazer essa conscientização, e até mesmo ir às escolas, até fazer a conscientização com os pequenos, mais interativo, mais brincando. A gente até tem um personagem da PRF que ele dança e tal, porque depois as crianças, elas mesmas cobram dos pais, essa conduta de usar o sentido de segurança, de não ultrapassar a velocidade, tudo isso é bem importante para a gente.